O Mina avançou, deixou Edenilson pra trás, chega o gol. Vem o Inter, bola fechada, gol, alegria, veja aí a cobrança e olha a movimentação do Dourado. Uma cabeça do Dourado, belo gol de cabeça, tá aí o Dourado já tocando, essa bola sobra no som. Dourado, acelera o passe, depena, girou, devolveu no Dourado. Tenta acelerar um pouco mais. Dourado, pelo meio com o Dependente. Deu toque, quase escapou a bola do Maurício, ele recuperou bem. É um jogador que tem um passe muito qualificado, esses dois atletas... O Dourado fica trocando esses passes ali, setor de meio campo e no máximo setor intermediário da equipe adversária. Consegue ficar com a bola a equipe do 9 de outubro, Chaves, vem o corte por baixo do... O Rodrigo Dourado dá aquele socão no gramado, né? Bola sobra com a equipe do Internacional. Dourado se posiciona no meio dos zagueiros o Dourado pra ser esse pilar de distribuição mesmo. Aí dá a opção da área, Tyson, colocou por baixo, Dourado! Gol! Coloca por baixo, corta a luz do Bruno Mendes e olha o Dourado! David, toca com o Dourado, em noite de centro, avante o Rodrigo. Já passamos de 12 minutos, vamos chegando a quase 13 minutos deste segundo tempo. Vernaza, um espaço Vernaza, Dourado se esticou, tirou bem. O Erivan, o Dirceu, o Ademir, o Fábio. De Oliveira, contratação nova aí. Já, cortou, volta com o Dourado. Entrega com o Edenilson. Toca com o Depena, deixou escapar um pouquinho, sobra com o Dourado. Já no setor intermediário, abre na direita. Devolve com o Dourado. Prende um pouco mais essa bola, dá uma olhadinha pro lado, devolve na direita. O garoto ele já recebeu, chega a marcação em cima dele. De novo o Internacional. Falado bastante a respeito do posicionamento do Tyson, depois desse... Cruzamento do Dourado! Gol! Ter o dele no jogo! Cruzamento do Tyson! Olha o Dourado como sobe! Totalmente. Serve pro comentarista também. Vamos juntos. E aí é o momento pro Rodrigo Dourado ser aplaudido de pé no beira. Muito aplaudido. Mas até hoje não conseguiu entregar um grande futebol. E o Heitor entra na lateral direita. Já chegamos a 35 minutos. Tá aí o Dourado, ó. No banco de reservas a galera... E aí é o Heitor entra na lateral direita. E aí é o Tchau, Tchau, Tchau!